É pra você! E é pra mudar a sua vida em Ribeirão Preto, com toda a mobilidade de ter a Via Ianguera perto de casa e o prazer de mergulhar na piscina. Residencial Paládio, o novo MRV do Reserva Ouro Branco. Um mundo de conforto, lazer e segurança, do jeitinho que a sua família merece. Garanta já o seu AP com essa ajuda do Programa do Governo. E então, vamos conversar agora? Obrigado.